Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, eu me chamo Marjorie Umi e hoje, gente, eu vou mostrar que chegou o meu colchão. Vou mostrar tudo pra vocês, né, eu montando aqui e também, né, dar adeus aí o meu futon que esses dias eu tava dormindo no chão e eu tô sentindo um pouco dor nas costas, sabe? Aí vamos ver se vai melhorar, mas eu vou mostrar pra vocês como que é esse colchão que foi a Marcelina, né, que me indicou. Então, antes, né, de começar o vídeo, se inscrevam no canal, não deixem, né, de dar aquele like, comentar, compartilhar com seus amigos e também me seguir lá no Instagram, que é arroba marjoriental, tá? Por lá acabo, né, mostrando mais meu dia-a-dia, então vão lá me seguir, viu? Então, bora lá pro vídeo! Então, gente, acabaram de me entregar aqui em casa, tá? A marca é essa aqui, ó, Inofia, Inofia. Eu comprei na Amazon, tá? É... Comprei na Amazon... Meu Deus, acho que é 32 quilos. Será que tá certo isso? Mas não sei. Eu comprei na Amazon, paguei, era... Eu peguei o Queen. Então, o valor era 22 mil, mas daí tinha, tipo, um cupom de 2 mil ienes. Aí saiu por 20 mil ienes, tá? Esse colchão. E agora eu vou montar com vocês. Vamos lá, gente, abrir esse negócio. Diz que ele vem embalado a vaco, segundo a Marcelina. Olha, gente, como ele vem, ele vem, tipo, num rolinho. Eu vou baixar a ideia. Ah, gente, vamos lá. Nem sei o que tá minha tesoura, né? Paco, gente, ó. Ele já tá fazendo barulho. Ó, gente, ele é grande. Ó, gente, ele é grande. Gente, foi! Eu abri aqui, ó. E ele encheu, gente. Ai, gente, não acredito que eu tenha um colchão. Mas assim, gente, eu tenho que trabalhar daqui a pouco. E aí, mais tarde, né, quando eu voltar, eu mostro mais coisa pra vocês. Inclusive, né, que eu vou dormir aí. Ai, o primeiro dia, né, que eu dormo de dia. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Oi, gente! Voltei aqui pra casa já, depois de um dia de trabalho. Hoje só teve uma hora extra, né? Mas hoje eu quero estrear minha cama. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. O pior é que eu tô sem lençol. Eu não comprei lençol. Então, vou dormir em cima, acho que do futon. É da parte de cima, sabe? Que é o cobertor. Então, agora eu vou montar aqui e vocês vão ver. E vamos lá, gente! Ai, gente, eu não sei pra que lado que eu deixo. Eu acho que vai ficar assim. Ai, gente! Ai, já gostei. Ai, bem gostoso. E olha como é espaçoso, gente. E eu fico aqui no cantinho. Ai! Dá vontade de ficar aqui e não levantar mais. Mas bora lá. Ai! Deixa eu pegar aqui o futon. Gente, vai ser esse. Ó, vai ser esse que eu vou dormir em cima só. Até eu comprar, né? Ai, um lençol bem gostoso, né, gente? Gente, eu achei ele bem macio, viu? Travesseirinho, meus travesseirinhos. Ai, gente, não acredito. Ai, gente, não acredito que eu tô com cama. Ai, meu Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei aqui no Japão, no primeiro dia que eu dormi no futon, eu senti uma dor bem aqui, ó. Uma dor bem aqui. Ai, eu tomei uns remédios, coloquei salompa, dei uma melhorada. Mas agora que eu tô trabalhando, gente, parece que piorou, sabe? A dor. Se eu me mexo e tal. E eu não sei se é por causa do futon associado também agora ao trabalho. Então, eu tava precisando mesmo de um colchão. E, gente, não foi caro, né? Acho que eu já tinha até... Havia falado, né? Vou deixar aqui o link, né, fixado no primeiro comentário, tá? É da onde que eu comprei. Foi na Amazon. Eu pedi... Hoje é... Aqui é sexta. Eu pedi, se eu não me engano, na terça. Tipo, terça-noite, sabe? Chegou já aqui. Os entregadores deixaram na minha porta aqui, né? Na minha porta não. Bateram a campainha. Eu atendi. E eles deixaram até aqui no corredorzinho, sabe? Pra ficar mais fácil pra eu... Na verdade, eles deixaram já aqui no quarto. Aí, gente... Então... Foi bem prático, assim. Gostei bastante. Porque, às vezes, você vai numa loja e você não entende muito bem, né? Que as pessoas falam. Você também falar o que você quer e tudo mais. Mas esse colchão foi a Marcelina que me indicou, a minha amiga do trabalho. E... Ela comprou, né? Um desse. E ela até falou, não, ó... Compre o Queen. Que ele é maior e tal. Pra ser mais espaçoso e tudo mais. Que acho que ela comprou o normal. Ela achou que... Tá... Não ficou tão grande, assim. Tudo mais. Mas, gente... Aí eu tô com essa dor, né? Eu até pensei em fazer uma live aí pra vocês hoje. Mas acho que não vai rolar. Eu vou tomar o remédio. Aproveitar que eu saio uma hora antes e descansar. Sabe, gente? Mas semana que vem, né? Eu vou fazer a live pra vocês, tá? Pra gente conversar. Se vocês quiserem até... Algum dia dessa semana. Deixa aqui nos comentários, né? Que eu acho que amanhã, depois, já vou estar um pouquinho melhor. Se vocês gostarem que... É que quinta-feira é melhor, né? Sexta-feira vocês já vão sair. Sábado, domingo. Então, vocês me avisem, tá? Se vocês querem outro dia também. Que eu achei que quinta-feira dá uma quebradinha. Porque eu me afogo é segunda e terça. Aí pensei em não fazer segunda e terça. Porque eu já vou ter um monte de conteúdo pra vocês. Então, daí eu pensei que seria melhor dar uma quebradinha. Tipo, na semana. Então, quinta-feira à noite, achei que seria uma coisa boa. O que vocês acham? Mas o vídeo de hoje é isso, gente, né? Eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. A minha aquisição. E... Gente, indico demais a Amazon. E olha, pelo jeito, a cama é muito boa. Mas eu volto contar aqui pra vocês também, tá? Então, antes, né? De eu me despedir aqui de vocês. Por favor, gente. Se você não é inscrito aqui no canal. Por favor, se inscreva, sabe? Pra me ajudar. Que eu vejo que tem bastante visualização nos meus vídeos. Mas tem muita gente que não é inscrito ainda. Que fala que é espectador único. Então, se vocês puderem, né? Se inscrever. Pra poder me acompanhar, né? Que eu sempre vou estar aqui postando vídeo pra vocês. Por favor, se inscreva. Vai ajudar muito aqui na divulgação. Pra eu crescer aqui no canal. Tá bom? Aqui no YouTube também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi mais montando aí a cama. Os perrengues, né? De quem vem sozinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Eu vou comer agora. E vou dormir na cama. Ah, uuuuuh. 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 Obrigado.